O meu orelha Aba o pé e pinta O meu orelha Aba o pé e pinta O meu orelha Aba o pé e pinta Basta agora para a última Que é a mais fina Aba o pé e pinta O meu orelha Aba o pé e pinta Aba o pé e pinta Aba o pé e pinta